Sinta só esse calor Sol que há de bela flor As nuvens descem como um véu Caminho que trilha para o céu Menino que corre, menina que canta Água escorre na semana santa E com as rosas jogadas no mar Tuas joelhas pra ir a manjar Solte a voz cantador Pra nossa terra Há um domó Solte a voz cantador Pra nossa terra Há um domó Tchau, tchau 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 Tchau, tchau